Eu ouvi dizer que São Paulo é a capital brasileira do futebol de rua! É isso mesmo? Então, eu quero ouvir essa galera fazendo barulho! Vamos cantar! Vamos vibrar! Começa o primeiro tempo! Meu irmão, olha lá! Opa! Gol! Pra fazer um a zero! E temos o Valorando de novo! Gol! Gol! Um a um! Gol! 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 Opa! Mano a mano! Gol! 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 Mol! Gol! Gol! O time que é é um gol pra tornar o jogo! Taste o participated! Gol! 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 13-2 agora! Gol! Pode vir a saída de bola! Agora o jogo está empacado! Bola rolando de novo! Bola dentro! Gol! O time está na frente! E temos bola rolando de novo! Aí o gol! 4x4! E recomeça o jogo! Vai, 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 vai! Opa! Mão amando! O ataque! O que que era a bola? E parou o ataque! E foi o nome a mano! Finalização travada! GOOOOOOOL! Está 5x4! E logo a bola! Mano amando! E olha no gol! Gol! Nova saída de bola! É! Esculpa pela bola! Opa! Na classe! É! Maravilha! Arranca do gol! E temos bola rolando de novo! É o que que mais soco! 30 segundos para o primeiro tempo acabar! E jogamos mano a mano! Olha o outro gol! O time quer mais. O jogo já recomeçou. É, vai trabalhar. O time vai agora. Desviou. Iria pro gol. É o segundo profil no primeiro tempo. É o segundo gol. Gol! Bora rolando de novo. Acabou o primeiro tempo. Quero ouvir vocês, galera. Quero sentir essa energia boa aí durante o intervalo também. E entrou na bola de novo. Parou no desvio. Uma bola, olha lá. Bastou a cara. Pode ser tomada. Entrou. 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 Gol! O jogo já recomeçou. O jogo já recomeçou. Gol! Que absurdo, coaço! Tá valendo de novo. Vamos tocando a bola. Vamos gol! Gente! Gente! E temos bola volando de novo. Mano a mano. Falando em vídeo. Tentividade com a bola. Eu vi isso mesmo? Que colasso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá de novo. Opa da língua. 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 Mano, Mano, olha lá. Que gol. Vai para o braço. Está valendo de novo. Olha o outro gol! Pois ele quer mais! Boa saída de bola! Fluteou! Iria pro gol! Agora vem na trave! Mano a mano! O gol tá lá dentro da caixinha! E logo a bola de novo! Tô louvando! É o gol e é gol! Tá valendo de novo! Toma a mano! Filho! O bravo entrou! E gol! Corre com o abraço! Corre com o abraço! Boa saída de bola! Vem, vai chamar! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Vamos lá! Vai? Vamos lá! Não! E vem com o ar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E temos bola bolando de novo. Desculpou bem ali. Atenção, mano, mano, mano. Olha o que está. Eu quero ir todo mundo fazendo bola. E gol! Mais um. Olha a minha defensa. Toma a mano. Gol! Atenção! 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 1x1! Atenção! Gol! Atenção! 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 É o gol! É gol! Gol! E recomeça o jogo! 10 segundos! É gol! A banhada fica maior, o jogo está acabando! E logo! Opa, fim de jogo! É isso aí, São Paulo! Foi muito bom dentro e fora da quadra! Vamos ouvir o grito da galera uma última vez!